Talvez você não saiba, mas você pode ganhar R$ 5,00 de desconto no seu próximo pedido do iFood ou na sua próxima recarga para o celular. De maneira muito fácil, basta você baixar o aplicativo rápido com dois Ds no Android ou no iOS. Meu código está aparecendo na tela e ele vai te dar R$ 5,00 de desconto para o seu primeiro pedido ou para a sua primeira recarga. Curta a fanpage do Facebook para ficar por dentro de mais dicas maneiras como essa. E também se inscreve no canal CompraSegura no YouTube para dar aquela moral. Muito obrigado, valeu e fui!